Olá, canal Jaqueline e Roberta! Se inscreva, deixa seu like, me siga lá no Instagram, arroba Jaqueline e Roberta, pra nós ficarmos bem próximos e falarmos tudo sobre Santos. Se você acompanha os Jogos das Sereias lá na capital ou em Santos, pode me mandar vídeos, fotos, que eu coloco tudo aqui no canal, como eu coloquei no vídeo de ontem. E que eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu falei que provavelmente o Santos enfrentaria o Corinthians na final e eu estava completamente equivocada, porque o Corinthians e o Red Bull Bragantino fizeram um jogo à parte e na real, quem vai disputar a vaga aí pra enfrentar as Sereias da Vila na final vai ser ou Palmeiras ou a Ferroviária, tá? Então eu fiz uma grande confusão. Olha, todos os perdões possíveis, porque foi um grande erro da minha parte, tá? Eu olhei pelo aplicativo 365 Scores, os Jogos Femininos do Dia, e não li direito, passou despercebido, porque eu estava super focada nas Sereias que venceram, então, passaram pelo São Paulo ontem. O Santos fez um jogo muito bom, já tinha feito um a zero no jogo na Vila, e ontem no Morumbi concretizaram aí, e eu tinha certeza que iam concretizar, porque quem está acompanhando as Sereias consegue ver uma plena evolução. Teve dois gols da mamãe Cris, ela foi nomeada aí a Sereia do jogo, porque realmente a Cris jogou demais e também teve um gol da Fernanda no segundo tempo. O São Paulo até fez ali, né, esses golzinhos, teve momentos que o São Paulo deu uma crescida no jogo, mas o Santos conseguiu neutralizar. Isso no jogo de ontem, porque no jogo da Vila Belmiro, o Santos já tinha vencido de um a zero, então no agregado ficou quatro a dois. As Sereias estão na final do Paulistão Feminino, o que é muito importante, porque nós sabemos que a história das Sereias é tão grande, a marca Santos no futebol feminino também é assim, gigantesca. perante a outros times, a Ferroviária é muito forte, o Palmeiras agora vem ser estruturando muito forte também, o Corinthians é feminino, o São Paulo que tem a Formiga, que é uma jogadora que nós gostamos independente de sermos Santistas ou não, mas o nosso Santos tem a mamãe Cris, que brilhou, que fez uma grande partida ontem, só o golaço, então eu também convido vocês a irem lá na Santos TV, dar uma olhadinha nos gols no Instagram das Sereias da Vila, que agora o Santos tem um Instagram oficial só para postar as coisas das Sereias e não ficar essa mudança de posta masculino, posta feminino, não, agora o Santos tem um Instagram só das Sereias, então vocês Santistas vão ser muito felizes se seguirem e acompanharem tudo, tá bom? Então hoje sim nós iremos saber qual time vai enfrentar as Sereias na final. Tá empatado, Palmeiras 4, Ferroviária 4, são dois times muito bons, com muitas histórias, e aí vamos ver se vai ter esse clássico na final, mas falando de futebol feminino, a Ferroviária é uma grande potência também, é um time muito bom, muito forte no futebol feminino, mas talvez poderemos ter um clássico aí, Santos e Palmeiras na final até do feminino, mais seja o que os deuses do futebol quiserem e eu acho que as Sereias estão preparadas, estão em um momento muito bom, mas eu como mulher venho aqui cobrar a diretoria do Santos para que tenha os reforços, está tendo renovação de contrato com muitas atletas, ainda faltam algumas renovações de atletas que merecem continuar vestindo a camisa do Santos, mas precisamos de reforços, precisamos de toda a estrutura e apoio para as mulheres maravilhosas que vestem a camisa do Santos e que chegam aí em uma final esse ano, tá bom? Então vou torcer muito para as Sereias, depois eu venho aqui com um pré-jogo sobre a final, pós-jogo, espero que nós possamos gritar Santos é campeão! E a final desse Campeonato Paulista Feminino vai ser em dois jogos, o primeiro dia 15 do 12 a confirmar vai ser em uma quinta-feira e o próximo no dia 21 do 12 também a confirmar. O primeiro jogo é de ida e o segundo jogo é de volta, então as Sereias decidem na Vila independente de quem for aí o adversário, tá? Um beijinho para vocês!